O que que fazem, menino procurando? Bom, charuto eu espero que tenha trazido. Tá aqui, charutão. Tá horrível esse baseado aí, galera. Tá uma merda mesmo. Ai, Jean, o cara não sabe bolar. Maconheira há mó tempão. Como é que pode uma porra dessa? É que esse aqui é realmente triste. É o cara olhando pro meu implante, olha lá. Não... Você não tinha feito, né, quando você foi lá? Fofi, já comentou, cara. Acabou no começo, né? É, acabou no começo. Não, agora ainda tá no começo, na verdade. Ele só vai ficar maneiro daqui a uns 3 ou 4 meses. Foi normal e pegou a roupa que eles usavam no CQC. Exatamente. Que era do meu pai. Que era o interno que meu pai casou. Aí tá quieto. Cara, você pode ficar total à vontade aí pra pegar e disparar na geladeira. Qual é o banheiro que tu quiser. É, mas no meio do papo pode ser. É o vivaço, né? Não, ainda não. Não, mas vai entrar ao vivo. Vai entrar ao vivo. Boa. Aí ao vivo é foda. Aí é cancelamento pra mim total. Vocês fiquem. Não, mas eu tô... Cara, os caras... E os caras falando... Caralho, eu não... Caralho, os caras chamando o Danilo Gentili. Porque o que acontece? Quando a gente começou, na época das eleições, a gente se tornou de esquerda. Aham. Tá ligado? Porque a gente chamou os caras de esquerda e tal. Aí agora os caras que chegaram aqui nessa época agora fudeu. Ah, os caras chamaram o Danilo. Agora estão futos. É. Só que no começo a gente era de direita. A gente chamou o Nando Moura. Sim. Antes a gente era em cabos. É isso aí. Chamou o Nando Moura. No fim, velho. Você tem que ajoelhar e chupar. No fim é isso. O papel é esse, velho. É ajoelhar e chupar. Obedecer. Obedeça. Só isso. Eu não tenho direito de pedir pra vocês não perguntarem nada. Eu não tenho esse direito. Por que não? Ah, porque a gente... Primeiro, eu sou... Acho que o comediante não tem esse direito de... Mas você quer falar sobre isso? Não, eu falo do que vocês quiserem. E outra, eu tenho um programa de entrevista. Eu não tenho direito de falar, não. Só não me perguntem isso aí, sabe? É porque a gente não... O que a gente não quer é colocar os outros em saia justa. Sim. Mas você é o Danilo Gentili. Eu acho que você tá cagando pra isso. Foda-se. Exatamente. A real é o seguinte, velho. Vim com tônica pra mim é porque eu não... Eu sinto gosto de álcool, eu não consigo beber. E esse eu não sinto. Aí fica de boa. É porque é bebida de mulher. Eu não sou de bebê. Isso desce de boa pra mim. Eu também gosto de coisas da gente. Vai ter que me ensinar a pintar o charuto. Ó, inclusive pega ali esse... Hoje vai ser uma noite produtiva. Eu prometo pra vocês. Eu sei que vai. Iniciei a gravação. Três, dois... Eu falei pra vocês não me perguntarem aquilo, hein? Fui mal, cara. Desculpa. Se vocês me perguntarem aquilo vai dar uma... Bom. É uma pergunta particular. Essa eu não... Eu acho que não. Essa é muito... É uma... Eu posso responder? Não, não. Eu respondo essa pergunta. Por favor. A galera quer saber. Mas eu respondo na presença da minha equipe de advogados. Tá. Ok. Vamos esperar aqui. Chama os advogados. Por favor, doutor. Se puder mandar a equipe de advogados aqui pro Flow Podcast, eu respondo essa pergunta que eles me fizeram. Tá certo? Estou no aguardo. Beleza. Chegou o nosso advogado aí? Tá. Tá. Chegou. Boa noite. Tô com a minha equipe de advogados aí. Você pode entrar. Uma boa equipe de advogados. Não é. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cara, tem um banquinho É, tem um banquinho Não, basta pra cá, por favor Elas vão acompanhar Peraí aquele banquinho Esse aqui eu posso tirar ou vai dar Vai dar mel Cara, você Vai lá na cozinha Eu não sabia que eu ia precisar acionar a minha equipe Eu achei que ia ser perguntas amigáveis E você me veio com essa Pode chegar aqui Mas queria saber se eu posso perguntar Olá, são bem vindas aí Como é que o nome da te traz advogado? Essa aqui é a doutora Kátia, essa aqui é a doutora Vanessa Chegou mais alguma E essa aqui é a doutora Alexandra, não é? Exatamente, a gente já vai É o seguinte Não, não, são São do meu escritório de advocacia E é o seguinte, se puder juntar as cadeiras lá Eles estão fazendo algumas perguntas comprometedoras Pra mim, tá certo? Eu gostaria muito que vocês, enfim Fica tranquilo Você sabe que a gente pode sentar aí Por favor, por favor Pode sentar, obrigado Vai, vai, vai Exatamente, por favor Exatamente, por favor Como que é? A gente pode continuar Não, elas só vão aqui estar certificadas Ficaremos bem atentas, né? Depois a gente vai até mencionar aqui Se vocês vão serem atuados ou não Quero dizer que a doutora Cris Ela é uma das maiores advogadas do Brasil Mas é intelectual jurista Você vê que ela usa até óculos Ela é uma intelectual Que porra que tá acontecendo, meu irmão? Que porra que tá acontecendo, meu irmão Que porra que tá acontecendo, meu irmão Porra a ordem Obrigado